E o campeão mundial, Fernando. Fernando está comigo em estúdio. Fernando, bem-vindo novamente à Sporting TV, não é a primeira vez. Esperemos que não seja a última, é sinal que temos sempre motivos para comemorar efemérios tão importantes como esta. Foi um título que, na altura, fez respirar e eu diria que transformou a nave de Alvalade naquele dia numa espécie de vulcão face ao apoio e à importância daquele triunfo. Sim, antes de mais, obrigado por estarem a lembrar deste momento e neste dia especial. Sim, eu já havia, era já um, tanto a habituar, eu jogar e realmente a nave estar cheia. Mas naquele dia foi um dia especial porque era um título do mundo e, como tal, as pessoas aderiram com muito mais intensidade. O apoio do Sporting, na altura, como atualmente, acontece sempre. Foi mais evidente, uma maior promoção do evento. As pessoas aderiram e gostaram daquilo que viram, não é? Houve algum momento, há o combate em si, há o momento do combate, o momento em que o Fernando percebe que ganhei, venci, o título é meu. E há outro momento todo que marca a preparação do combate, a recepção do público. Em todos esses momentos, qual foi aquele que, ainda hoje, 21 anos depois, o Fernando lembra com o principal? Foi, portanto, o momento principal que eu realmente recordo, com mais intensidade, foi quando acabou o combate, não é? Porque aí é que realmente, portanto, vem ao de cima tudo aquilo que a gente fez, não é? Porque, a nível profissional, um pequeno toque pode ser o suficiente para acabar, não é? Portanto, um toque num queixo, ou um marcado, pode acabar. Portanto, e quando o árbitro realmente acabou, o combate, eu senti que, pronto, foi esse o momento. E foi na entrega do cinto e todo esse cerimonial foi marcante. E vivo esse momento como se ainda eu fosse hoje. Estamos a ver algumas imagens que marcam também o passado do kickboxing do Sporting e também do Fernando Fernandes. É um passado que nunca, diria que nunca se perdeu no tempo. Porque estes títulos continuam a existir, noutras modalidades, e o próprio kickboxing do Sporting continua a formar outros campeãs. Sim, nós agora estamos assim. Portanto, nesta altura, as coisas eram totalmente diferentes do que é hoje. Eu creio que o meu nível técnico e nível estratégico, para a altura, era um nível que atualmente se mantém entre os melhores. A única diferença no passado, há 21 anos, é que não havia tanta informação como há hoje. Hoje há muito maior informação, a modalidade cresceu imenso, há mais oportunidades, na altura não havia. Neste momento, eu com a minha experiência que tenho, tentamos trazer novos valores para o Sporting, que é o caso do Adolfo Farão, do Bernardo Mendes, do Bruno Suzano, do Ricardo Fernandes. Alguns deles já passaram por aqui, pela Sporting TV também. São atletas que nós fomos buscar, porque são atletas que querem continuar a evoluir, a crescer, e a ter as suas oportunidades. E o Sporting é uma casa de oportunidades para quem quer ser mesmo campeão. O que é que um título deste género, um título tão importante como este, acabou por influenciar também na própria vida do Fernando, nestes 21 anos que já passaram? Quer dizer, houve ali uma fase que eu realmente atingi os meus objetivos, depois houve ali um interregno, em que eu senti que um dia iria voltar, porque não me sentia satisfeito, mas por questões de ordem económica, e de dar um passo em frente na minha vida. Atualmente eu faço recuperações, acima de tudo massagem de recuperação. Houve ali um interregno para eu me dedicar realmente a essa área, a nível de formação e de crescimento. Depois, sete anos depois, aos 37, voltei outra vez, até aos 45, combati, para talvez... Para ser bicampeão mundial? Não, eu disputei o título de campeão do mundo, a Itália fiz os 12 rounds, não ganhei, mas foi um combate bom, um combate equilibrado, já com 42 anos, na altura... O que é diferente, não é? Reflexos, uma série de coisas, isto não dá para explicar, mas até mesmo a minha dedicação ao treino era completamente diferente, enquanto eu, na minha fase, até aos 30 anos, eu pensava em treinar, na outra fase não, já havia responsabilidade de filhos, de família... O Fernando vivia nessa altura, na altura deste combate, na preparação deste combate, o Fernando vivia para isto, podemos dizer isto? Sim, podia-se dizer. Eu vivia 100% para a modalidade, representava o Sporting, como representou-os com muito orgulho e com muita dedicação, como sempre fiz, mas, claro, que havia ali objetivos a atingir, não só a nível de metas, como foi esta, como título intercontinental, mas também, acima de tudo, uma realização minha pessoal, não é? E, pronto, havia... Realmente vivia 100% para a modalidade, não é? O que o Fernando diria este francês, este adversário de há 21 anos, se encontrasse agora? Ah, dizia-lhe que agradecia-lhe a oportunidade que ele me tinha dado em representar, em me ter dado, e, claro, que o adversário, como tudo, tem que ser respeitado, não é? Há alguém que tem que vencer, e, pronto, sei que ele depois teve uma carreira também fabulosa em França. Era isso que eu ia perguntar ao Fernando, se por acaso se via que tipo de carreira este francês... Ele cresceu imenso, foi um dos melhores atletas depois de... Eu, a partir daí, portanto, passado um ano depois eu parei, ele continuou, pronto, e sei que ele foi um atleta top a nível mundial. Ele seguiu um... Pronto, foi um pouco o seguimento... O meu seguimento foi ele que depois conseguiu. Numa altura em que também o Sporting estava a crescer naquilo que eram as modalidades de combate, por exemplo, há 20 anos, para que se saiba, e muitas vezes para o débito mais comum e aquele que não acompanha de forma tão frequente este tipo de realidades, há 20 anos não existia ajuda e cara até no Sporting, por exemplo. Sim, havia, não. Mas já existia kickboxing? Sim, portanto, eu comecei a dar aulas no Sporting em abril de 92, portanto, faz agora também precisamente 23 anos. E, portanto, as únicas modalidades que haviam no Sporting em termos de esportes de combate era o, portanto, o Taekwondo, uma modalidade já bastante antiga no Sporting, era a luta greco-romana e era o boxe, eram as únicas modalidades que existiam no... portanto, é no Sporting, não é? Portanto, depois mais tarde viemos nós, nós dinamizámos imenso, portanto, eu com a minha equipa de trabalho na altura dinamizámos imenso os esportes de combate e realmente o Sporting fez a partir daí, portanto, veio o Judo, veio o Jiu-Jitsu também, vieram outras modalidades e depois... E todas as atuais? As atuais, sim. São gostosas. Sim, portanto, o Karaté veio muito depois, já veio para este estádio novo, portanto, há uma série de modalidades, como o Trave Magá, o Aikido também, portanto, são modalidades relativas, são mais recentes dentro do Sporting. O Fernando, a propósito, não só deste título, mas de todo este capital de experiência que foi acumulado nos últimos anos, vai escrever um livro, vai assinar um livro autobiográfico, está marcado para dentro de um mês, mais coisa, mais coisa. Fernando, o que é que já se pode saber deste livro, que certamente vai ser uma inspiração, não só para os Sportingistas de uma forma geral, mas sobretudo para aqueles que também querem ser campeões um dia? O livro vai retratar um pouco isso, portanto, tem o meu percurso a nível pessoal e também como lá chegar, como se pode atingir determinado tipo de metas. No meu entender, todos os desportes têm quatro vertentes, a parte técnica é a única coisa que varia em todos os desportes, mas temos três outras que são fundamentais. Sem elas não há desportistas. É isso, é parte da condição física, a parte psicológica, a alegria de vencer, o triunfar, o ultrapassar os obstáculos, como fazer isso, e também a capacidade de recuperação, de treino para treino, como competição para competição. Que tipo de objetivos o Fernando espera também cumprir com este livro? Olha, eu para treinar tenho que ter estímulos e vou utilizar este livro para... Já tenho duas exibições marcadas, uma dia 25 de Abril e outra, dois de Maio, que é na nossa gala. Portanto, eu para treinar, para fazer alguma coisa, tenho que ter estímulos e tenho necessidade também de treinar e de... Portanto, no fundo, todo este trabalho ao longo dos anos está no... Entre aspas, está na massa do sangue, está no nosso subconsciente e, por vezes, eu tenho mesmo necessidade de voltar outra vez ou a sentir as cordas do ringue, de movimentar, de sentir um pouco aquela adrenalina. Desta vez, não a sério, mas vou fazer exibições para promover o livro. E este livro é uma espécie de parceiro do desabafo também. É, é um bocadinho. Uma espécie de amigo. Vou escrever umas linhas sobre o passado, porque isso também me faz bem a mim enquanto ex-campeão. É um bocado esta época. Sim, também faz parte de um objetivo meu que já tenho há muitos anos. Quando eu fui campeão do mundo, eu tinha essa necessidade de escrever um livro. Aliás, cheguei a escrever e que agora, muito mais completo, vai sair. E nesta altura, a 2 de maio, na altura da gala do kickboxing, já podemos espreitar algumas páginas desse livro? Não, eu acho que o livro já estará cá fora. Vai ser apresentado antes disso. Já, acho que sim. Lá estaremos. Gala kickboxing, que é um dos próximos momentos desta modalidade. Sim. E também em agenda, digamos assim. Sim. O núcleo da Alcântara e o núcleo das vendas novas estão-me a apoiar neste evento como a direção do Sporting e a minha equipa trabalha. Estamos a trabalhar para realizarmos a 2ª gala de kickboxing do Sporting que será nas vendas novas com o apoio da Câmara local e do próprio núcleo que nos está a dar apoio para que este evento possa ser realizado. Muito bem, e assim seja também para que o próprio kickboxing do Sporting continue a ser promovido como bem merece e como representa quanto mais não fosse. Foi assim que começámos a conversa por este grande título mundial conquistado há 21 anos. Por isso, o Fernando continua de parabéns. 21 anos de beijo. Eu tenho como objetivo fazer novos campeões do mundo. Formar, agora formar. Agora formar. Portanto, temos o Bruno de Suzano que vai desportar o título da Europa já com a misola do Sporting espero que ele é um dos próximos grandes momentos do trabalho. É dia 2 de maio. Para estarmos atentos. Para estarmos atentos. Vai ser um grande evento só com combates profissionais. Nada, portanto, vamos fazer uma gala de topo, uma gala de... Acho que vai ser uma agradável surpresa e vamos verter isto também para a parte dos núcleos que são, portanto, uma essência importante no mundo do Sporting. Claro que sim. Fernando, obrigado. Obrigado a ele. para os próximos desafios. Eu estou grato por esta oportunidade e, portanto, espero pelo apoio de todos para que a modalidade e as modalidades dentro do Sporting continuem a crescer. Certamente que esse apoio vai continuar-se no seio do Sporting. Clube de Portugal.